Bom dia, meu nome é Francisca Lima, sou nutricionista formada há 7 anos e atuo na área de alimentação coletiva, mas sempre tive o desejo de atuar na área de consultoria alimentar. Quando fiquei sabendo que havia em Fortaleza o curso Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação, fiquei encantada e fui buscar como faria para participar. Lá, gostei de tudo que foi apresentado, de tudo que foi discutido, aprendi como fazer todo o passo a passo para montar um negócio em consultoria, assim como fazer o acompanhamento de todos os processos. E um assunto me chamou bastante a atenção, que é a abordagem ao cliente. E esse, eu tenho certeza que eu ainda preciso melhorar. Eu tenho uma timidez que me atrapalha por demais. E a abordagem ao cliente, a gente precisa muito ser desinibida. E esse eu preciso realmente melhorar. Mas de uma forma geral, o curso foi bastante gratificante. E as minhas expectativas foram atendidas. E aí E aí E aí